Seja mais noite, você trabalhar duas horas por dia pra você ganhar 400 reais. Eu falei nos stories sobre isso e você pode alucinar, você fala assim, ai, muito louco, capaz, como que vai acontecer isso? E eu tava fazendo, né, um cálculo básico, né, eu fiz umas sopinhas e eu embalei, não tá congelada ainda, eu embalei nessa embalagem aqui, ó. E aí muita gente fala assim, Mari, eu quero muito começar a empreender, mas eu não sei por onde começar. E é uma coisa que cai uma dúvida na mente das mulheres, principalmente, né, 98% do meu público são mulheres de 25 a 35 anos. E eu quero saber a idade que vocês têm, coloquem aí pra mim, pra eu ficar por dentro da idade de vocês e falar mais a linguagem de vocês. Bom, gente, eu tenho pouquíssimo registro na minha carteira, na verdade eu tenho dois registros na minha carteira, um de três meses e um de um mês e meio. Por quê? Porque eu sou uma péssima funcionária? Não, gente, até que eu era uma boa funcionária, eu me julgo uma ótima funcionária, eu tenho um ótimo relacionamento com os meus ex-patrões, né, todas as vezes eu que quis sair do meu serviço, né, por quê? Exceto uma única vez, essa vez de um mês e meio, eu era bem novinha. Por quê? Porque eu sempre fiz um cálculo básico. Tá, se você ganha, gente, super bem, né, funcionária pública do Estado, por aí, pensionista, não sei qual que é a tua profissão, você ganha aqui, ó, quem ganha bem, quem é? Se você é uma pessoa mais qualificada, você tá aqui, nessa faixa, a gente vai chamar de classe A, tá? Aqui, gente, é a classe B, que eu vou chamar de classe B, tá? Que é a maioria das pessoas, tá? É quem é auxiliar de cozinha, é essa faixa de pagamento aqui que as pessoas ganham. Mas, vamos ser um pouco mais generosos, porque você ganha 1.500 reais. E aí, você que não tem tempo, que esse negócio de não tem tempo, vão falando pra mim as maiores objeções que vocês têm de dificuldade de ter dinheiro. Fala pra mim, vai falando aí. Uma das coisas que as pessoas me falam muito, Mari, eu queria muito empreender no Hanfit, mas eu não tenho tempo. E realmente não tenho tempo. Sabe por quê? Porque essa pessoa aqui, ó, eu vou usar minha irmã de exemplo, né? Do quê? Que ela é minha irmã, né? Ó, minha irmã, por exemplo, ela ganha esse X aqui. Dia e vai sair às 6 horas da manhã de casa. Ela volta às 17 horas, né? Pô, sai às 6 e volta às 17. Vai dar quantas horas? 11 horas de trabalho. Mais 11 horas de trabalho! 11 horas. Aí, a gente vai pegar esses 50 reais, que é o que ela ganha. Divide pra mim aí, João Pedro. 50 reais dividido por 11. Gente, sabe quanto que a Jennifer ganha por hora? Sabe quanto que a Jennifer ganha por hora? Pra trabalhar 11 horas por dia? 4 e? 4 reais e 54 centavos. A Jennifer ganha 4 reais e 54 centavos. Por uma hora de trabalho. Sabe o que é isso? Praticamente escravidão. Com licença. Isso vale. Você já parou pra analisar, gente? Você já parou pra calcular quanto que vale a tua hora? E como que faz dinheiro? Sendo inteligente. Tá? Não é se matando de trabalhar. Mais do que minha irmã se mata de trabalhar. Ganha 4 e 54 a hora. Isso é o que ela ganha na hora. Se ela fizer bombom pra vender na rua, vai ganhar muito mais de uma hora. Você acha que os caras que pedem num sinal, em uma hora, você acha que eles fazem quanto de dinheiro? Parou pra pensar? Tá vendo como empreender é o melhor caminho? Ok. Segura a visão aí. 4 e 54, né? Esquece meu pagamento ali. Vamos focar no da Jennifer que é o Guimarãe que eu. Com licença. Tá. Isso é o quanto ela ganha. 4 e 54. Trabalhando 11 horas por dia. Aí a Jennifer resolveu que ela quer mudar de vida. Porque ela cansou de ser pobre. Entendeu? Cansou. Mas a única maneira que a gente pode fazer pra mudar de vida é tomar uma atitude. Fora isso, ninguém muda. Não adianta ficar reclamando pelos resultados se você não tem coragem de mudar. O que que você tem coragem? Qual é o preço que você tá disposto a pagar pelo seu sucesso? Entendeu? Não tem. Não tem. A objeção está em você não ter coragem. Por quê? Porque às vezes a preguiça fala mais rápido. Por quê? Porque se acomodar com o quanto ganha é muito fácil. É muito fácil você fazer as suas continhas. Aí eu vou pagar aluguel 600 reais. Então vamos fazer um cálculo básico da realidade. 600 anulguel. Que você gasta 500 reais de comida aqui. Eu não sei se isso é possível. Eu não sei, gente. Mas tem gente que consegue. Com esse salário vai ter o que fazer também. Aqui tem 1.100 reais. Sobrou 400 reais. Ela vai pagar a internet. Tem que pagar. Porque não tem como você não pagar a internet. Quem que fica sem internet? Vamos colocar 100 reais de internet. Vamos colocar 100 reais de luz. E vamos colocar 80 reais de água. Isso porque ela gasta uma água super barata, tá? 1.480. Sobrou quanto do pagamento da Jennifer? 20 reais pra ela fazer o quê? Nada. Porque não dá pra ela comprar um remédio se ela ficar doente. Ou se um filho ficar doente. Entendeu? Então essa é a realidade das pessoas. Em geral. As pessoas estão presas nessa realidade. Mas o que a gente faz pra mudar isso? Tomar uma atitude. Não que eu tô falando que o meu negócio é o melhor negócio. E realmente o meu negócio é o melhor negócio, tá? Mas você não é obrigado a vir pro meu negócio. Pode fazer qualquer negócio. Por isso que eu vim com a ideia de fazer sopa fit. Aí hoje eu fui no mercado. Eu tava com muita vontade de tomar uma canja. Mas é uma canja fit, né, querida? Porque eu não sou obrigada a ficar gorda, né? Com licença. E aí eu pensei assim, cara, vou fazer uma canja com farelo de aveia. Porque lá no grupo, no Desafio 21 Dias, até a Thalita fez algumas coisas com farelo de aveia e tal. Aí eu pensei, ai, cara, vamos usar. O experimentou, ficou legal, vamos colocar. Fiz a sopa. Gente, eu comprei um repolho por um real. É porque eu já tinha um real, né? Mas que seja três reais o repolho. Não vai gastar isso. Tá? Como a gente viu que sobrou vinte reais no dinheiro da Jennifer. A gente vai começar o negócio dela com o troco. Tá? A gente vai começar o negócio de comida fit dela. E a Jennifer vai ficar milionária. Olha, vocês pegam a visão, hein, gente? Vou salvar essa live. A Jennifer vai ficar milionária com vinte reais. Porque tudo que ela tinha. Eu quero que apareça o meu milho. Parece outra coisa, né? Mas é um milho com licença. A Jennifer começou o negócio dela com vinte reais. Porque era o que ela tinha. E aí ela falou o quê? Eu, gente. Falando a real. Eu fui no mercado. Eu comprei duas cenouras. Eu gastei um e oitenta de cenoura. Eu paguei um real no repolho. De verdade, tá, gente? Hoje é dia de um real ali no mar. Eu paguei um real no repolho. Mas que seja três reais. Você não vai usar o repolho inteiro. Foi só um terço do repolho que você usou? Nem um terço foi, né? Foi um terço do repolho. Um real no repolho. Eu tô colocando o valor do repolho cheio. Aí foi chuchu. Vou colocar aqui dois reais de chuchu. Que não foi isso. O que mais? Farelo de aveia. O pacote do farelo de aveia é três reais. Mas eu vou colocar cinco. Vou colocar cinco. Mas como você não usou o pacote inteiro. A gente vai calcular só metade do pacote. Dois e cinquenta. Aí vamos colocar cebola, alho, tempero. Você colocou um tempero de galinha. Que é maravilhoso. Vamos rolar mais dois reais aqui. E peito de frango. Que foi a coisa mais cara da vida. Que tava quatorze reais no quilo. Que eu achei caríssimo. Mas eu comprei peito de frango. Ok? E eu gastei oito reais no peito de frango. A gente já tá vendendo, né? Porque é cortada. Ela tem que comprar a embalagem. Tá, vamos fazer uma soma, gente. Pra ver o quanto que a Jennifer gastou. Pra fazer a primeira... Primeira... Sopa. Primeira panela da questão de sopa, tá? Foi dois oitenta. Dois, quatro, seis. Sete, oito. Nove e trinta. Nove e trinta mais oito. Vai dar dezessete e trinta. Ai, a Jennifer é muito milionária. Ela gastou dezessete reais e trinta centavos. Tá? Eu gastei vinte reais. Vinte reais. Vinte reais. Eu não lembro o que eu comprei a mais. O que eu comprei a mais? Açúcar. Ai, eu comprei a adoçante. Foi por isso. Que eu graça. A Jennifer gastou dezessete reais e trinta. Pra fazer a sopa dela. Ok? Essa sopa vai dar pra ela fazer. Dez potinhos de sopa. E a Jennifer, ela quer começar o negócio dela já alto padrão. Porque ela não é obrigada a começar com as sapatilhas da humildade. Ela já quer começar o quê? No nível top das galáxias. E em vez de ela vender a sopa no saquinho, ela comprou essa embalagem linda. Maravilhosa. Que? Hermeticamente fechado, querida. Com licença. Então, já agrega o valor no seu produto, né? E a Jennifer pagou aí. Em cada embalagenzinha dessa, cinquenta centavos. Tá? Então, a Jennifer me prestou da vizinha um pouco de dinheiro. Porque a embalagem foi a parte mais cara, né? Cinco reais no embalagem. Então, a Jennifer gastou vinte e dois reais e trinta centavos. E ela fez dez sopa. Quanto que ela gastou, gente? Vinte e dois reais e trinta. Foi o que sobrou do pagamento dela. Ela fez dez sopas. Essas dez sopas, ela não tem coragem. Porque ela tem vergonhinha de sair na rua, sabe? A Jennifer não. A minha irmã, na verdade, ela vai. Porta em porta não tá nem aí. Não rasga nada. Mas, quando você trabalha com comida fit, não é o público, não é esse de porta em porta. Entendeu? É um público mais eletizado, que se preocupa com a saúde. E a Jennifer, que é uma guria super inteligente, ela fez o que? Ela entrou nos grupos de Facebook. Entendeu? E aí, nesses grupos de Facebook, ela encontrou as pessoas pra comprar o produto dela. Entendeu? Por isso que não existe essa objeção de não tem dinheiro. Não faz. Você não faz se você não quiser. Enquanto você estiver acomodada, você não vai mudar de vida. E, infelizmente, é muito mais fácil a gente esperar o milagre acontecer do que fazer o milagre. Mas a Jennifer, ela é uma garota inteligente. Ela fez o quê? Ela fez as dez sopas. E aí, ela vendeu num grupo. Num grupo de pós-operatório, tá? Que as pessoas tinham acabado de se operar. As meninas queriam ficar magra. Então, ela vendeu a sopa dela lá. Ela vendeu pelo preço que eu vendia na sua porfite. Doze reais cada. E vale, né? Porque é um alto padrão. Com licença. A Jennifer, naqueles 22,30, né? Inicial. A Jennifer fez cinco vezes. Quinhentos por cento de lucro. Aí, e sabe em quanto tempo que a Jennifer fez todas essas sopas? Embalou e colocou pra congelar? Sabe quanto tempo que ela fez? Uma hora. Isso, uma hora. Eu tô contando com o período da pressão, tá? Tô contando com o período que a sopa demorou pra esfriar. Em uma hora. Agora, nós vamos pegar esses cento e vinte reais. Porque enquanto tava na pressão, ela tava ali nos grupos. Falando nos grupos. Tem o sopa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Caldo fit, caldo de abóbora. Tava publicando. Porque ela é inteligente, né? Divide aí pra mim, João Pedro. Foi cento e vinte por um. Ah, é cento e vinte. Então, a Jennifer ganhou. Vamos tirar o custo, gente. Vamos ser honestos, né? Porque custou vinte e dois reais e vinte. Baixa aí. Vai dar noventa e sete e setenta. Ó, noventa e sete e setenta centavos. Foi uma hora do trabalho dela, na casa dela, junto com os filhos dela, assistindo a novela. Porque ela não é obrigada a não estar assistindo, né? Quantas vezes mais foi isso aqui? O quanto ela ganha por dia? Quatro reais e cinquenta e quatro centavos. Quanto que dá? Vai dar seis, se fosse cem vezes mais, daqui o quê? Dez vezes mais daria quarenta e cinco. Dá duas, dois mil por cento. Sabe o que é isso, gente? Agora você fala pra mim. Que se a pessoa vender dez potinhos de sopa por dia, que não é nada, tá? Não é nada. Dez potinhos de sopa você faz pra uma pessoa só. A pessoa, sem se matar, ela vai ganhar. Faz aí, João Pedro, cento e vinte vezes trinta, só pras pessoas saberem. Gente, vai dar três mil e seiscentos reais por mês, trabalhando sabe quantas horas? Trinta horas. Sabe quantas horas a Jennifer trabalha? Vida real, tá, gente? Isso é vida real. Ela trabalha onze horas por dia. E ela tem uma folga na semana. Toda segunda-feira minha irmã tá de folga. Eu vou até mandar salário pra ela, pra ver se ela se enxerga. Eu falo pra ela, sai desse serviço, querida. Vai fazer outra coisa. Qualquer coisa, em casa. Venda pano de prato, que seja. Mas vai ganhar dinheiro. Cara, olha só. Só pra ela trabalhar o equivalente a três dias. Três dias. Se ela trabalha onze horas por dia, ganha quatro reais e cinquenta e quatro. Se ela pegar um dia todo e produzir sopa, três dias no mês. Três dias no mês. Ela vai ganhar três mil e seiscentos reais. E ela pode coçar 27 dias. Ela pode tirar tese. Ela pode fazer nada. Ela pode dormir 27 dias. Tá vendo, gente? Como dá pra ficar milionária? Se eu não fico que eu não quero? É questão de decisão? Qual o preço que você tá disposta a pagar? Eu tô falando isso porque eu tenho o meu curso aberto agora, as inscrições. E as meninas que estão fazendo o meu curso, elas estão ficando milionárias. Elas estão faturando de nove a dezesseis mil reais por mês. Só que isso não significa que elas não estão trabalhando. Sim, elas estão trabalhando e bastante. Mas elas estão caminhando pro sucesso. Compartilha esta live, gente. Porque tem muita gente que vai ser edificada por isso. Eu vou ficando por aqui, tá? Mas amanhã eu volto com outra live falando sobre empreendedorismo no ramo fit. Um beijo pra vocês. Deixe seu comentário aí, o tema que você quer. Que eu vou trazer um nicho de negócio pra você começar o teu negócio totalmente do zero. Beijo, meninas. E até a próxima live.